Música Um símbolo tão presente em nosso dia a dia, mas que poucas pessoas respeitam. A faixa de pedestre ajuda a reduzir a média de velocidade dos veículos e cria uma cultura de respeito ao pedestre entre os motoristas. O hábito de parar para que as pessoas atravessem a faixa de pedestres ajuda a reduzir o índice de atropelamentos e mortes no trânsito. Mesmo assim, existem motoristas que não respeitam a sinalização. Todo pedestre que pretende cruzar uma via que não possua semáforo precisa ter atenção total ao trânsito e pedir passagem através de gestos característicos. Observe se o motorista avistou sua presença e apenas atravesse quando os veículos encontrarem-se totalmente parados. O pedestre adulto deve sempre educar as crianças para a correta utilização da faixa. Este agente de trânsito explica que as faixas são fundamentais para a mobilidade dos pedestres, além de evitar acidentes nas vias. Sobre a importância da faixa de pedestre, como o próprio Código de Trânsito fala, ela visa dar acessibilidade ao pedestre. Então é importante que o pedestre, ao adentrar na faixa, tenha seus devidos cuidados, atenção, bem como os motoristas, né? Porque o código é bem enfático quando diz que a prioridade é do pedestre, certo? Então daí a importância dos condutores respeitarem sempre que adentrar uma faixa de pedestre, prestar toda a atenção e dar prioridade ao pedestre, que é o objetivo principal. O agente explica ainda quais são as punições para os motoristas infratores. Então nós abordamos, pedimos toda a documentação do veículo, né? Para a gente constatar se realmente aquele condutor é habilitado. E no caso de não ser habilitado ou até mesmo cometer a infração, que é não dar prioridade ao pedestre, ele é automaticamente autuado conforme a legislação de trânsito brasileira. Legenda por Sônia Ruberti